Música Melhorada melhorando, porque esse horário sempre é muito cheio Mas a tendência é que cada vez que chove, cada vez pior Hoje ainda a linha está funcionando normal Mas normalmente quando chove forte tem maiores cavalos Para fica mais tempo com as portas paradas Faz 10 anos que eu trabalho aqui no centro e está pior Faz 3 anos que eu estou em chorma e não quero ninguém mudar nada Todo dia essa mesma coisa, não é por causa da chuva não Todo dia, eu pergunto para quem você vive aqui, todo dia cheio Música Viajar de trem em São Paulo na hora do pico é uma tarefa desafiadora Seja logo cedinho ou à noite no retorno para casa O sistema de transporte em trilhos de São Paulo atingiu em março A barca recorde de carga 7 milhões e 100 mil passageiros embarcados por dia Entre CPTM e metrô Em um ano, entraram nos trens do sistema mais de 1 milhão e 200 mil pessoas No pico, o conforto existente nos vagões durante o dia vai para o Beleléu E a tarefa de entrar ou sair dos trens nas estações conflagradas vira uma batalha Quem não fica esperto sofre e pode perder o ponto Na quinta-feira, depois das 18 horas, uma massa ansiosa aguardava na plataforma do Braz Queriam entrar num vagão já cheio que saíra da luz Resultado, uma verdadeira batalha vencida no braço para sair contra uma turma que queria ir para casa Rumo a Goianazes Um sufoco Para o secretário Jurandir Fernandes, a solução do problema passa pela construção de corredores de ônibus Em municípios como São Paulo, Osasco e Guarulhos O bilhete único fez uma descarga forte A implementação de mais e mais corredores não foi possível Guarulhos não fez corredores Osasco não fez corredores São Paulo não fez os corredores todos que precisavam Por que não cria mais emprego, mais renda lá na rua? É isso que nós precisamos sensibilizar a sociedade Eu acho que a Zona Leste, ela chegou a vez dela Ela está indo bem Então eu acho que é mais do que necessário começar a fazer polos De compensação dessas viagens pendulares em pontos distintos da cidade